as últimas semanas dessa série tá acabando eu senhor pode me seguir aqui por gentileza posso ser senhor aí gás começando mais um vídeo com vocês quem se lembra daquele último vídeo né a gente vai tirar o porte de porte não pô carteira de helicóptero carteirinha de helicóptero já botei minha roupa aqui tá ligado tô no estilo para tirar a carteira 50 mil vai 50 mil para tirar carteirinha mano não é barato não tá ligado 50 mil é outro naipe velho então vai ficar tudo certinho se a gente for resolver resolver pegar o helicóptero e já vai tirar logo a carteira aqui hoje mano tomara que dê certo tá ligado eu sou muito ruim de helicóptero velho eu sou muito ruim na real mesmo eu tenho que tirar pode aguardar aqui se eu tenho aqui ó correto ele vai fazer o helicóptero até o destino aqui eu sou muito ruim vocês vão ver que até na gravação eu vou abrir uma aguinha comer alguma coisa porque o treinamento vai ser um pouco mais demorado correto eu vou tomar uma água aqui para ficar mais hidratada ok se hidrate aí porque quando eu tiver lá em cima lá você não vai poder mexer em nada não só atenção na aeronave correto 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 tomando um leite invisível aqui e tá aí o helicóptero mano é esse helicóptero seu tonhão eu senhor é quando o senhor tirou a licença lá do helicóptero o senhor exerceu pilotou ou só tirou e nunca pilotou eu cheguei a pilotar sem senhor fiz alguns testes aqui na base aqui que é então o senhor tem uma noção né não era daquele tamanho ali quando eu fiz era uma pequena mas tem uma noçãozinha básica mas é nosso nosso piloto vai dar uma aula aí para o senhor uma noção e o senhor vai dar tudo certo ele vai tipo mostrar o que vai ter que ser feito é que o último a última vez que eu fiz foi assim o cara é ele vai mostrar vamos embora vamos embora já que ele vai mostrar mostra aí para nós não quero perder a minha vida não velho tô de paraquedas qualquer coisa ué mano e não se já pilotou um desse ou não um desse especificamente não o senhor vamos só aprender hoje correto correto só aprende o senhor já pilotou aquele pequeno correto é o pequeno a segunda vez né sim aqui aí a gente vai vai aprimorando a sua habilitação de helicóptero entendeu correto correto para ficar bom para o senhor o senhor poder pilotar quanto esse quanto portar o outro entende entendi o que vai ser o teste agora tem que entrar ali agora ele vai conduzir ele vai destruir isso corre deixa eu só verificar aqui se tá tudo certinho cara o cara tá passando por dentro do helicóptero mano ele tá verificando lá fazer os últimos testes né mano tem que fazer testes mano ele vai verificar aqui o que é isso aí não pode faltar mesmo o cara foi não já basta abrir o negócio é o que abrir o negócio não tá querendo ver o negócio do helicóptero lá daquele helicóptero não aquele avião aquele avião que tem lá mas o senhor falou o seguinte abrir o negócio que negócio sim de paraquedas não é paraquedas negócio de paraquedas não depois o senhor vai vai fazer um rápido treinamento de paraquedismo também Ah sim entendi vai ser completo então vai ser completo Ah correto olha isso tá saindo fumaça da minha boca mano de vez em quando da boca dos carros como é que falam as vidas de carro mas tá indo né tá indo tá indo tá devagar mas tá indo para ficar com essa crise aí tá com isso que eu já tô pensando em outro negócio tá me entendendo complicado é ela pode ficar parado não senão já era beleza beleza teceu aí de boa você tá vendo aí sim então isso aí eu espero que vocês vem no outro né não vai fazer isso tão tão rápido lá não não é isso eu vi o que ele fez né agora ele vai fazer um caminho tem a nossa trincheira aqui os nossos soldados aqui é é altamente treinado né para combate então a gente tem que estar preparado para tudo tipo de manobra então é tem a trincheira que ele faz de carro caso que o senhor tá tirando da carteira treinando aí ele fazer um caminho com você pela trincheira do mesmo percurso que ele fizer com a velocidade eu espero que o senhor faça se eu vou ter beleza vai tentar não você vai fazer eu vou falar vou falar vou tentar fazer se eu não conseguir eu posso do lado ali mas eu confio eu confio em você que eu tava na hora quando você tirou a outra carteira e você fez muito bem vamos lá gás vamos ver o que que ele vai fazer aí a gente já tem que fazer igualzinho velho a caramba isso aqui esse ele encontra um pouco grande velho e para filmar gravar isso aqui é ser o senhor e aí e aí e então o caminho que nós vamos fazer aqui nessa trincheira ele é relativamente fácil até é só manter é só manter aqui né se eu tô falando de comunicação com o radinho aqui do helicóptero é só é só seguir a trincheira é isso só seguir a trincheira correto seguindo a trincheira aqui de boa nossa ele tá com muita calma tá ligado velho será que eu apelo para o controle mano tá ligado controle fica easy velho mas não não vou eu não vou no teclado vou norar de core mano no ar de corazón no gue de vagazinho a gravação pode ficar ruim para vocês a ligada quando tiver pilotando mas eu vou tentar tá seguindo a tristeira que ele está vendo essa tristeira a gente tem que conseguir conseguir fazer velho então também 12세요 não mais segue essa trincheira de rua a seu por cima está no momento tá tranquilo só Só o radinho que tá com um probleminha aqui na altitude que eu não tô conseguindo ouvir o senhor Deixa eu ver uma câmera boa, será que essa câmera aqui é boa pra fazer, velho? Essa câmera aqui é maneira, hein, mano Ou de primeira pessoa Tá, doido, primeira pessoa não tem como não, mano, olha isso Pô, é muito hardcore esse aqui, se a gente for tirar carteira de primeira pessoa, hein, velho Agora depois que eu fizer isso aí tudo, eu tenho que estacionar ali entre... É, isso Eu vou posicionar ele aqui fora pra facilitar ele pra você resolver Correto Ai, 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 guys, isso aqui vai dar certo, velho Eu não tô muito confiante em mim, tá ligado? Porque esse helicópter aqui eu acho que ele é um pouco difícil, vamos ver Ok, como o senhor tinha falado lá que ele já tem um pouco de experiência, eu acho que você já sabe manobrar ele Sim, sim, senhor Se for o mesmo controle aqui, vamos subir Então, como eu falei, pode ficar um pouco ruim a gravação Acho que aqui a sua altura tá boa, né? Aí, de boa, vamos aqui de boa Mano, pra mim, essa câmera aqui não tá muito boa não, agora sim Agora vai pra cá do caramba, guys Meu Deus, eu sou muito ruim, mano, helicóptero Eu vou ser reprovado, certeza Meu Deus, velho, é muito difícil, velho É muito difícil, mano É tipo, o cara tem que ter muita técnica pra usar isso aqui, velho Opa, acho que eu já passei, né? A trincheira não é só aqui, não Acho que a trincheira é aqui também Trincheira pra cá Meu Deus, vocês viram o cara pilotando e agora vocês tão vendo eu, mano, olha a diferença Mas eu tentei entender que o cara é piloto do exército, né, mano O cara tem que manjar, né, velho Eu não sou obrigado, não, filho Eu tenho que seguir a trincheira, é isso que ele pediu, mano Agora você vai... tá ligado? Ah, eu tô pegando jeito, calma, calma Ele também não seguiu tudo, né, velho É que é difícil, eu vou dar uma desculpa lá, lógico Tinha um pouco de vento a mais, tá ligado? Na hora que eu fui fazer as coisas Vamos lá, vamos lá Ah, não tá tão ruim assim, vai, guys Não tá tão ruim, velho Por favor, né Tá balançando um pouco? Se todo mundo já teria vomitado dele? Hum, pode ser que sim, mano Mas é o que tá pra hoje, né, velho E o carro tá ali agora pra me poder estacionar Aí tá de brincadeira, né, mano Os caras botaram outro carro ali, velho Tem que estacionar assim, certinho No modo das viaturas, cara Deram uma dificultada, hein Aquilo, aquilo ali, mano Os caras deram uma dificultada pra mim, velho Caralho, eu tô... eu tô... eu tô... eu tô muito concentrado, guys Por isso que eu não tô falando nada, velho Eu tô com medo aqui que eu posso... eu posso morrer O cara aqui comigo pra morrer, então... eu tô... eu tô focado aqui, velho Mas eu acho que vai dar GG, hein Uff! Ah! É, pode ir assim Senhor, peguei um pouquinho de turbulência Bom pouso aí, Tom, parabéns, bom pouso Muito obrigado Eu peguei um pouquinho de turbulência ali, uns ventos fortes Não, eu... se o senhor... eu não sei se o senhor percebeu ou não Deu uma olhadinha nos carros que tá no seu lado Né, de frente não, de lado aí, ó É, parece que ele mudou, se o carro modificou do local Ou se tá no mesmo canto Não, é, então... teve esse carro a mais aqui, né? Muito obrigado, muito obrigado Rapaz, eu achei que eu ainda consegui não, porque pegou uns ventos ali Não vi que o helicóptero ficou girando um pouquinho É, o sargento, dá uma subidinha com ele lá Eu vou colocar os insustes aqui, mais no meio Pra ele cair Aí eu vou dar mais espaço Porque o cara que caiu de paraquedas ficou um pouco mais... Mais ruim Eu vou dar mais espaço Eu vou ter que cair de paraquedas na marcação aqui certinho? Na marcação, vai ter os carros aqui e você vai cair Eu vou colocar... agora vai ter mais espaço de que... Aí, né? Porque quando você vem na gravidade Você tem que ver que pode fazer mau controle Entendi Mas, senhor Toyão Eu? Isso é um treinamento... isso é um treinamento pra... pra... pra prevenir a sua vida, correto? Se o senhor cair dentro de uma cidade Fingimos que esses carros são prédios, autos, entendeu? O senhor pode cair em lugar... ou X, entendeu? O senhor vai cair aqui... em lugar bem sucedido, correto? Se o senhor, você vem de lá pra cá, ó Você vem de lá pra cá Se o senhor vai se expandir um pouquinho Eu não vou nem expandir Eu acho que o tamanho aqui tá ideal pra você pousar de paraquedas aqui, ó Ah, eu vou ter que vir de lá Daquela rede de paraquedas e pousar no mesmo lugar do helicóptero Não, onde tá o L Não, no mesmo lugar do helicóptero Isso, positivo, PSL Correto, correto Minha mãe do céu, mano... eu vou ter que vir de lá E cair ali entre os dois carros ali, velho Puta que pariu, mano Tomara que ele me deixa num lugarzinho um pouco melhor, né, velho Vai me fazer certinho É, paraquedas já é um pouco mais difícil, velho Paraquedas eu não sou tão experiente não, velho Mas vamos tentar, vamos tentar, velho Nessa altura, senhor? Ah, deixa eu só memorizar aqui o que eu tenho que fazer Eu tenho que... Deixa eu fazer um círculo Uns dois círculos e tentar pegar o trocado lá no meio É, vai ser um pouquinho difícil, hein A gente vai ter que pular E é... agora, fui Fui Ihá Já abriu paraquedas Já abriu paraquedas, de boa Tá, aqui eu vou... Eu vou ganhar um pouquinho de tempo aqui Vou ganhar um pouquinho de tempo, de boa Ganhando um pouquinho de tempo, de boa Um pouquinho de tempo Aqui tem a fiação Puta merda, olha a merda que eu fiz Caí de frente Ah, senhor, esse pouso não foi 100%, senhor O senhor quer tentar outro, seu coelho? Vamos tentar lá Ah, acho que seria uma boa, né Vamos tentar de novo lá Sobe com ele também, cara Se fosse prédio aqui, o senhor tinha morrido, o senhor sabe, né Se eu tivesse caído em colisão É, então, tem essa também Correto, então vamos tentar de novo novamente Eu posso ir, ô general, dessa vez? Senhor, eu vou precisar de um paraquedas Paraquedas não, não, não Boa, eles vão lhe dar um paraquedas O sargento vai lhe dar um paraquedas lá Ô sargento Pega o paraquedas lá, senhor Vou pular Correto O senhor observa Correto, vou olhar daqui Aí eu vou tentar fazer o mesmo Isso Vamos ver o que ele vai fazer, hein, galera Ele vai pular, hein Pô, aí para ele está mais alto, né, velho Para mim Tá bom aí, tá bom aí, tá bom aí Para mim está abaixinha, mano Vou pular Um, dois, três E desembarcando Qual lado? Aqui Já foi Eita Abriu para a queda não, irmão? Abriu Vamos ver o que ele vai fazer lá embaixo, hein, guys Ele está lá embaixo Está circulando Está indo para lá e para cá De boa Não é para o lado, não, tiozão Mas você está muito baixo Você acha que vai cair lá mesmo? É, então Acho que não é daquele jeito lá, não, né Eu acho que Eu acho que Deu um caio ali, velho O cara caiu em cima do galpão, velho Não é daquele jeito Vambora Não é daquele jeito lá, não Ele me ensinou errado Mas vambora É, vou ficar circulando aqui Circular Devagarzinho O cara caiu em cima do galpão, mano Vamos aqui Vamos lá, guys Esse aqui Eu tenho que acertar essa, velho De boa Vamos aqui devagarzinho De boa Se eu estiver chegando perto Puxo para trás Tá, de boa Tranquilo Mano, se nem o cara do exército conseguiu Por que eu sou obrigado, tá ligado? Puxo, eu que penso nessas coisas Mas aí eu vou conseguir agora Ah, minha perna Minha perna Ai Puxa, Tonhão Calma, Tonhão É perna Ah, você vai Vou melhorar Sim, senhor Nossa, vou deixar aqui O doutor Olha o braço dele aqui O braço dele também O braço dele aqui O braço tatuando também Esse braço aqui Nossa, aí já era Eu achei que ia conseguir O braço dele aqui O braço dele esquerdo Não é o direito Não, é o esquerdo aqui Ah, mas também O instrutor caiu em cima De um troço ali Não me ajudou em nada O cara caiu em cima Do galpão, velho Porra Porra, o instrutor Cai em cima de galpão Que é que eu caio No meio de dois carros, velho Ele tem que sair daqui, pessoal E ir no Vamos ter que ir no hospital Ô, sargento Pega uma cadeira de roda Lá na base Lá Pra levar ele No Ai, minha perna Lá no hospital Tem que ir lá no médico Eles falaram que eu posso Vim depois aqui, guys Terminar essa prova De paraquedas Eu não vou conseguir Tirar ainda a carteira, não Tem que vir depois Tirar só Treinamento de paraquedas Obrigado É, tem que levar No hospital lá, general Porque essa perna dele Tá boa Ah, mano Tá sentindo uma dor No meu ombro esquerdo Aqui também Sim, é verdade A mão dele Tá meio É, tem que tirar Um raio-x aí Da perna Da mão Senta aí, senta aí Correto, correto Tudo bom que isso É, seu carro Aí Vamos lá, Sargento Vamos lá Pega uma VTR Ai, carai De novo, velho Esse negócio Vai de L Vai de L Que é mais de dinheiro Eu tô Eu vou levar lá O seu carro Meu Deus Eu tô com cadeira de roda Dentro do helicóptero Vou lançar aqui Nossa senhora Cara, esses caras estão balançando Mano, olha só isso aqui Eu tô dentro Essa aqui é a minha visão De primeira pessoa Eu tô sentado Na cadeira de roda Dentro do avião Do helicóptero É bom que tem uma telinha Aqui pra mim Vamos ver Vamos ver alguma coisinha Aqui, tá ligado Vamos ver o jornal Vamos direto pro hospital É isso Eu vou ter que marcar Outro dia Pra estar podendo tirar Só essa parte do paraquedas Porque do helicóptero eu passei Que é o principal Agora eu vou ter que treinar Paraquedas Tá ligado E aí Depois vim aqui Fazer essa prova Nossa, é difícil Paraquedas é muito difícil E agora também Carringou uma jaca Também Vou fazer o que? Agora eu vou para o hospital Vou passar alguns dias de repouso De boa De buena De buena Aí, pousou Pousou Isso Pousou Agora a gente vai sair Correto Fiquei Fiquei Cadeira de roda Deu problema Ele vai pegar outra cadeira de roda Nossa senhora Tanto problema Tanto problema Aí chegou com o outro Chegou com o outro Mostra Tava fazendo um treino Ali acabou caindo E se machucou Boa tarde Boa tarde Ele caiu de onda Caiu de paraquedas Mas foi uma queda muito alta Ou ali Ele pousou E se machucou Foi bem embaixo Mas tipo Foi no pouso Ele tava baixo E no pouso Na hora de descer Ele acabou tropeçando Nossa senhora E onde você tá sentindo D'Orsley Ah, mais um tornozelo E no braço Tranquilo Eu vou levar assim Para a raiz X Certo? Correto Vamos embora Eu só vou fazer uma Eita Vendo que o senhor tá com dor Para fazer o raiz X certo Isso aí Vamos embora O cara vai tirar raiz X de mim Foi onde? Foi na Foi em asfalto Ou em terra? É um asfalto Foi um asfalto Asfalto, certo Porra Aqui é necrotério não, velho É um asfalto É um asfalto Acho que esse doutor Ele tá perdido ainda Primeiro eu vou trazer o senhor Aqui nessa sala E pra mim ele tá perdido Tá ligado? Eu vou pedir que o senhor Se deite aqui na Aqui é a mesma coisa Na cama Se puder Será que aqui não é necrotério ainda não, senhor? Não, cidadão Aqui é pro A gente vai lavar sua ferida Desinfectar ela, certo? Ah, sim Qual que eu tenho aqui? Pode deitar nessa aqui Que já tá com Certo Pode pôr as pernas aqui na torneira Ah, sim, senhor Pode pôr um pouquinho na sua frente Qual perna está sentindo mais dor? As duas, senhor As duas Eu apoiei as duas É, no tornozelo, certo? Exatamente O que aconteceu com o paciente aí, auditor? Ele foi usar o paraquedas E teve uma queda forte Eita Se era bom tirar a bota dele aqui Claro, claro Vou pegar as bota dele aqui Tá doendo muito, senhor Ó, o calcanhar tá doendo muito O tornozelo Deixa eu ver aqui Sim, senhor Tá doendo também, senhor A canela sem dor Ou só mais na parte do pé? A canela tá Tá meio ralada, senhor Tá meio ardendo Cara, o cara tá recitando Ópera pro meu pé, velho Ele parece que tá recitando ópera lá Não parece que eles Aqueles caras lá que ficam com ópera Com uns dedinhos assim Orquestrando Ele tá orquestrando meu pé, velho Olha isso Prontinho, vou verificar o que o doutor lá tá fazendo Aí eu já volto aqui Correto, senhor Aí Aí Eu empurro aí Certo Abre a porta aí pra mim Aí, corre a sua Abre a porta Aí Pessoa que tá entrando no hospital Ah, por aqui? Tô muito machucado Ó, cidadão Cidadão, cidadão Pera aí um pouquinho O senhor tá vendo aqui as macas Certo, certinho? Sim Tá quase Vou tirar raio X Certo Primeiro Eu vou tirar o doutor na sua direita Aqui de pé, certo? Peço que o senhor não se mova Correto, senhor O oficial, pode sair do corredor aqui Pode ser perigoso É que é doutor Fica aqui preso Perigoso pro policial E pra mina não De boa Pra mina é muito perigoso não Só pro exército Só Sai dali Sai O senhor tá bem equipado Isso Opa Já tirou lá Eu ouvi o barulho, hein Tira essa costa da minha mão Porra Tranquilo Deixa eu ver aqui na tela Ver se foi tudo certo Certo A gente saiu Agora vou pôr na perna No pé direito aqui Pé esquerdo Na verdade Sim senhor Pra placa de tirado Ô oficial Vai na Atrás da porta aí Pra não contaminar o senhor Qualquer coisa Eita Mais um raio-x tirado Rapaz Os caras tão tirando um raio-x Pronto O raio-x foi no feito Pega Pega Pode levantar aí Eu vou apanhar o senhor Pode apanhar aqui no meu ombro Eu só tenho Deixa eu Pegar uma marca, doutor Vamos Aqui a marca tá aí fora Só apanhar Pode apanhar no meu ombro aqui Vem aqui, ó Beleza Vai ficar melhor Gostão O seu resultado tá saindo ali Eu só vou pôr uma Aqui ó O aparelho pra medir sua pressão Seus batimentos Porque vai que o senhor passe mal Alguma coisa Pela dor Correto Só vou pôr aqui no seu braço Aqui tá medindo seus batimentos Aí ó Tiago Qualquer alteração aqui na Aqui no aparelho O senhor me dá um Me chama Tranquilo Sim, senhor Vou ligar aqui a televisão pro senhor Tá, Tonho? Preciso relaxar um pouco aí Ok Assistir um pouquinho aí Descontrair um pouquinho Tá bom esse canal aí, ó Seu Tonho? Tá bom, tá bom Pronto Ficou pronto? Dei uma olhada lá Tenho boas e má notícias pro senhor Ah É A má é que o senhor fraturou o pé esquerdo E vai ter que passar pra uma cirurgia E a boa é que o seu pé direito e o ombro Teve uma fratura Mas é só engessar que não necessita de cirurgia, certo? Correto Então eu vou Ô Tiago, o que você acha melhor fazer cirurgia aí Depois engessar, né? Deixa eu ver o exame E daí Porra, véi Esses dois médicos tá de tiração, né, mano Tá com a sua contínua Fala que não precisa Fala que precisa Fala que a mobilização já passa E o ombro tá com a sua com o tendão Machucado aqui Não faz nada demais, certo? Brincadeira Tem que fazer cirurgia, galera Vocês tão com o bode diante pra cirurgia Eu vou fazer um resumão disso aqui Senão vai ficar muito grande Deixa eu pegar ali É, vai começar, véi O cara vai dar anestesia Eita, porra Vamos jogar isso da cama aqui, caralho Esperar um minutinho aqui Pra anestesia tudo certinho Seu pé Correto Já vai começar a cirurgia Vai começar a cirurgia Seu senhor sentir alguma dor Alguma coisa Você avisa a nós que A gente aplica outra anestesia, certo? Correto, correto Vambora Vamos esperar aí, né, véi O cara vai fazer a cirurgia no pé, mano Ô, Thiago Vamos pegar as coisas Aqui, ó As... As... Ciriginha, doutor Certo, senhor Eu vou dar um tapinho aqui Na sua perna Ver se você tá com dor ainda Tá aqui, doutor Não, senhor Vamos começar a cirurgia aí Acho que o senhor vai sentir um pouquinho de sono Correto Ô, Thiago Me empresta o bisturi aí, por favor O cara que ele tá com aquela caixa Que não sai da mão dele, véi Que porra de caixa é essa? Ele tá dormindo Que a anestesia foi forte Deixa ele repousar aqui Pra um tempinho Ô, Thiago Fica na porta Por causa ele Peça alguma coisa Sempre vai dando uns toques nele Ver se ele tá dando acordado Sim, sim Então, oficial É, tá feita a cirurgia ali Passada a cola óssea Entre os ossos Juntamos os ossos, certo? Assim Aí, com o tempo Os ossos vão ali Isso fica... Virar um osso, entendeu? Isso aí é o cálcio, né? É, sim Vai virando Sim Com o osso E... Eu vou começar Certinho E ver o que que... Já acordou isso, cara? É, já Já acordou Deixa eu ver Ô, doutor Ele tá quase acordando aqui, ó Sim, sim Eu vou te deixar aqui em repouso um minutinho E vou procurar o doutor ali rapidinho Correto Agora vamos aplicar os... É, pegar os medicamentos lá, doutor Só falta isso É, pode acompanhar aqui Eu fazer o lado dele E fazer a licença dele, certo? Você vai dar alta pra ele, né? Vou... Vai ter alta já, já Sim Vambora, vambora, guys A gente vai só pegar os remedicamentos ali Já vai ter alta Pode ir lá na... Pode deixar ele aqui, ó Certo E eu pegar o analgésico Porque esse cara tá com a caixa na mão, velho Grudou com aquela cola de osso Ó, você tem o comprimido Que toma de 12 em 12 horas, certo? Todo dia tem aquela abacatela E a pomada se passa todo dia antes de dormir E quando acordar Se passa em volta do... Do onde eu dei o pão, certo? Correto, senhor É, o senhor... Qual que é o seu trabalho? É o senhor do exército? Não, não, não Eu trabalho com venda de carro Eu jogo tênis, senhor Mas acho que eu fico um tempinho sem jogar Certo É, certo O senhor na... Na condicionária O senhor vem de estar na condicionária ainda da cidade? Exatamente O senhor fica bastante tempo sentado? Como que é? Ah, mais em pé Mais em pé? Como o senhor tá com o... Pé, se teu aniversário, com ombro Vou... Pera Aperi que o senhor... Se tiver como Trabalhar mais sentado na cadeira Na parte do computador Sim, senhor Ou se não, vou ter que te dar uma licença de um mês Claro, tá Uma licença é melhor, né, senhor? É, o senhor que sabe Ah, quem não quer uma licença, né? É A licença é pra descansar, né? O senhor quer uma ambulância pra transportar até a sua casa ou... Não, o pessoal do exército vai tá levando lá Eles levam, tranquilo Vamos negalar ele lá de helicóptero lá, senhor Vou deixar Tranquilo Então é isso, senhor, obrigado aí pela preferência do nosso hospital Muito obrigado, senhor Eu sou o médico Qualquer coisa aí é só... É... Pedir o nosso serviço ali na... No Twitter 9.2 ali, sabe? Pedir o nosso serviço ali Nós estamos à disposição, senhor, certo? Correto Muito obrigado aí, senhor Tá liberado já, né? Já tem alta? Tá liberado Pode liberar ele aí Só toma cuidado aí na... O aeroporto fica ali na entrada, né? A gente sobe ali na entrada É Isso, isso Bom trabalho, senhor Se sobe até o outro hospital Muito obrigado, senhor E depois vai até o aeroporto Até mais Chegando de helicóptero na minha casa aqui agora, né? Pra poder descansar por um mês, guys Um mês A gente ganhou aí de... Aí, prontinho Deixa eu ajudar aqui o senhor Aí... Acho que eu consegui andando devagarzinho, tá lá Eu consigo Senhores, muito obrigado aí Passa aquele papelzinho que ele passou com vocês lá Que ele... Deixa eu pegar aqui na bolsa aqui, rápido Aí, muito obrigado Esse papelzinho aqui é bom, né? Se eu tenho a condição que estiver bom aí Você pode retornar lá O curso vai ser... Vai ser... Vai contar como gratuito pro senhor aí Tá? Devido a lesão que o senhor sofreu aí E melhoras pro senhor aí possível rapidamente Pro senhor retornar lá e fazer o curso, correto? Correto, senhor Muito obrigado aí Pra ser que ficar melhor eu volto lá Muito obrigado Tranquilo Tranquilo Qualquer coisa eu já estou a dispor aí Correto Obrigado pelo transporte Obrigado Bom descanso aí E boa recuperação O senhor também Vambora, guys Agora sim, guys Agora sim Chegando ao final do vídeo O vídeo deve ter ficado muito grande, tá ligado? Ficou muito grande aí Então... Sei lá, ou não Não sei se eu cortei ou pra caramba ou não Então deixa aquele like, compartilha Valeu, fala E tem mais vídeo hoje à noite de MTA Então... Fui! 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 Fui!